Boa noite pra você que é o dono do pior canal do YouTube. E aí, Chico, beleza? Como é que você tá, cara? Bom. Seguinte, eu preciso ter uma expertise. Tá. Eu tenho uma 250, uma Twister, né? E eu acabei pegando gosto por viagem de moto, né? Acabei fazendo algumas viagens longas com ela, só que a Twister não é a moto mais apropriada pra esse tipo de uso, né? Ainda mais pra mim que tem 1,84m. Então, já tem uns 6 meses que eu tô namorando troca de moto. Eu tô com uma graninha boa guardada. Segurei muito, muito vários, tipo, impulsos, assim, de oportunidades que apareceram pra trocar de moto. Porque eu tô querendo pegar uma moto mais definitiva. Uma moto, entendeu? Melhor. E a moto que eu tô namorando, que me apaixonei, é a Versys 1000, né? E aí, eu queria saber de você o que você acha dessa troca, desse upgrade. Tudo bem que saindo de 250 pra 1 a 1000 é um pulo bem significativo. Mas eu tava... Eu acho que uma tocada tranquila como que é que eu faço. Eu acho que não traria muito risco. Pra mim não. Mas aí, vou aguardar a sua perspectiva sobre isso. Outro ponto é sobre comprar moto 4 cilindros usada, né? A galera muito fala que não compre moto de 4 cilindros usada. Por motivos óbvios. Mas aí, eu queria te perguntar. Tu acha que, no caso da Versys, particularmente, que é uma crossover de 4 cilindros, que a gente não tem outros modelos nessa configuração no nosso mercado. Tu acha que ela sofre também desse problema? De que os donos dela têm essa tendência de... Igual os donos de naked ou esportivas costumam fazer. O que é que tu acha? E outra coisa também é sobre comprar ela usada, né? Tipo assim, essa é uma moto que ela tem muita eletrônica, né? Essa suspensão é eletrônica, blá, 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 blá. Então, eu queria saber de ti se eu tô correndo muito risco comprando uma moto dessa. Fora da garantia, né? Tipo, o que é o que eu poderia estar me metendo. E se valeria mais a pena pegar mais 20 conto, colocar ali em cima dos... Do dinheiro que eu já tenho pra comprar ela usada e pegar ela nova, né? Aí, tu que vai me dizer também. E depois de tudo isso, eu aceito também, obviamente, suas sugestões sobre o que eu deveria fazer nesse caso. Sobre o que você acha que seria mais apropriado pra mim, cara. Desculpa pelo áudio longo aí, mas tá nessa. Valeu. Camilo, um beijo. Muito obrigado pelo apoio. Eu vou tentar seu objetivo. Versys 1000. Essa moto é excelente, espetacular. Tá? Recomendo. Zero quilômetro. Recomendo. Muito... Cara, a moto é muito boa. Não tenho crítica nenhuma, a não ser pelo fato dela ser quatro cilindros, é uma moto de manutenção cara. Tá? Agora, é um espetáculo. Espetáculo. Inclusive, ela está no meu radar também. É uma moto que... Também penso como moto definitiva, assim. Tipo, ter... Ficar muitos anos. Porque... Fazendo viagem com garupa, uma moto 650 já começa a ficar complicado. Quando eu comprei a minha 650, eu não tinha planos de viajar com garupa. Agora, eu já tenho planos. Então, já fica complicado viajar com uma moto. Quando eu peguei a minha 650, eu pensei, eu vou viajar sozinho, me atende. Mas pra viajar com garupa uma 650, com o meu peso e com a bagagem que eu vou levar, já não dá. Mas a mil, por exemplo, uma moto mil, uma Versys mil, uma Vestron mil, aí já melhora bastante. Agora, no seu caso, você não falou se vai viajar com garupa ou não. Eu vou te dizer. Se você estiver sozinho, viaja em solo, a própria Versys 650 já te atende, tá, Camila? A Versys 650 já te atende. De viagem em solo, pega a Versys 650 Tourer. Espetacular. A moto está completa. Completa. Tá? Pode pegar sem medo. E é muito mais barata do que a Versys mil. Agora, a Versys mil usada, sim, você terá o mesmo problema de uma moto quadricilíndrica de um cara que vai lá e corta giro. Vai ter o mesmo problema. Mas, se você tiver procedência, souber quem está comprando, que é difícil pra caramba, beleza, pega uma moto usada. Mas, você pode correr o risco. Eu só compro moto quatro cilindros de procedência. Hoje, eu só compro em dois lugares, tá? Mas, eu vou dizer um, que é com o Junior da H46, tá? Eu compro tranquilamente moto quatro cilindros lá, porque eu sei que o Junior sabe comprar moto quatro cilindros. Ele compra e revende. E eu compraria tranquilamente, porque eu sei que o cara sabe comprar moto quatro cilindros. Ele dá garantia. Se der pau, é com ele. Mas, eu sempre recomendo. Vai comprar moto quatro cilindros. Cara, é coçar o bolso e pegar moto zero. Você vai ter a tranquilidade de saber que você amaciou essa moto e você cuidou com carinho. Ainda mais você que está querendo ficar com a moto mais tempo. Mas, Camilo, pense na possibilidade de você ter uma 650, uma Versys 650. É uma moto que vai te atender em viagem solo. Até mesmo com garupa, dependendo do peso. Você é um cara alto. Se você vai sem garupa, cara, 650 te atende. Como uma 650 me atende. Mas, a partir do momento que você vai para uma viagem com garupa, com mais peso, a 650 sofre um pouco mais. Você vai consumir mais combustível. Enfim. E você tem outras opções também, como a própria Vestron. Vestron 1000, a 1050. Cara, vai te atender bem. Agora, em relação a preço, é sempre bom pesquisar para você saber se vale a pena mais pegar uma Kawasaki ou uma Vestron. Tem a BMW, a F800. Tem agora a própria 1250R, a Sport. A BMW agora pegou uma versão peladinha. Peladinha que eu digo. É uma versão que não vai ter... Eu acho que ela não tem suspensão dinâmica. Ela é mais simples. Tem um tanque menor. Mas é uma R1250 Sport, que é mais barata. Ela está na faixa de 100 mil reais. BMW. Tem as Triumph. Então, tem muita opção aí nessa faixa que você quer a Vestron 1000. Então, vale a pena você pesquisar. Agora, na hora de comprar uma usada, compre com referência. Com referência. Ainda mais se for quadricilíndrica. Tá bom? E é isso. Muito cuidado na hora de comprar quadricilíndrica. Eu recomendo que você pegue zero. Se você tiver condições. Mas, repito. Veja a Vestron 650. Pode ser uma boa para você. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.